O governo do Supremo Tribunal Federal confirmou a lei da Corte e o Jogamento da Corte ao número de 4% de seus filhos. O programa da Corte e o Jogamento Federal confirmou a lei da Corte e a lei da Corte e a lei da Corte. Bom dia, a Corte e a lei da 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 Corte. O governo do Supremo Tribunal Federal confirmou a lei da Corte e 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 a lei da de dinheiro, só que ela já foi absorvida pelo plenário do cliente do pedaço. No caso, vocês estão perdendo uma ponte? Eu entendo a participação do planeta, eu sei bem, eu sei que você gosta de um dólar para a próxima do planeta de lavagem agora. Para nós, eu não posso discutir o problema do planeta, eu acho, do que ocorrerá, eu entendo a gente. Eu também vou até ter lavado e todos estão ligando já direto pelo crime de lavagem de dinheiro. Para o ministro, ela não tinha conhecido nem o que eu venci a linha, porque eu não quero achar isso dessa proposta causar, eu não quero achar isso da mesma forma. Eu quero que funcionasse o botão, se ela é capaz de ficar se mostrado, do resto, de qualquer razão, se ela não é nenhuma outra causa da corrente para o Israel, que levou o alimento a ser mostrado pelo Partido. O ministro, Ricardo, levando ela de privado, ainda pela condenação de tanto a radeira por lavagem de dinheiro. Então, ainda que os realizantes do Instituto Nacional não soubessem que o dinheiro não pensado em tantos exemplos, e não que os valores doérgios que vai se morrer em escuro, acho que muito bem demorasse, ao menos parte dele, por dar o propósito que foram doérgios para os organizadores sistematicamente legais. Tentarem dúvidas, que o Catedral do Diregente Mestre do Banco Rural concordou para apontar o horário registro no final de acordo. César, Roberto, o Catedral do Sambuco, é condenado pelo Ministro da Enquanto, lavandose e por lavagem de dinheiro. Os dúvidas, o Catedral do Sambuco, até o Catedral do Sambuco, para condenar o horário de lavandose, o Catedral do Sambuco, é condenado pelo Ministro da Enquanto, e no Catedral do Sambuco, o Catedral do Sambuco e o Catedral do Sambuco e também apreender o Catedral do Sambuco de Eds doctor O Catedral do Sambuco de Accuente ontem boinado pelo ministro ME Australians amando para um 너무 employee absorption no hickey mas o Valor também caiu nada do que o ministro do Televômetro, então pelos Andrade escreveu um выглядит dinheiro. Vamos lá o dinheiro? Eu não queria saber, qual é o controle está colocado. O dinheiro está colocando. O que ele está colocando agora, eu tenho noção, como eles estão no preço da liberação. Eu não sei, eu não quero dizer, pois estamos no bonds�, quando até vem na mão em casa... É assim que a coisa neighbours também estão comprando não. Não, pois não estou no tal! Estão no Feelszenie, mas está em感覺 17 Five? Bem, eu vivo a blevra das empresas dairsiniz. Você quer provar que a senhor ontem angelista por rua? Estava de quantos anos em anos eu deveria chegar muni quicker por週. anderen da empresa! Foi uma coisa que eu vi de mais espaço dessa empresa! A 299 juventudos mesmo, mas foihartido. Com Carla! não dá respeito menor da questão de contraria, com a fábrica mais repassa e devices, se você tiver alguma coisa que eu estou esforçando, mas você ainda está naquela importa a gente, e a gente se aprovou com o dinheiro, com um pouco tão do dinheiro, e o dinheiro eu não vejo que as pessoas me apanjam, que eu tenho que dar, e a gente que está ficando com o dinheiro. E o cara desse negócio fica mais rápido, para não ser, e eu trouxe tão bom, que eu vou mostrar o dinheiro que está ficando, é só que eu vou botar na mão, e vou dizer que você quer fazer isso, O ministro, ele quer que ele venha embora desse voto, ainda tem uma condição de um nome da Constelos. Os boas documentais da Constelos, colaborados pela Plana Pertiné, colhendo a luz do ovo, evitam de forma conhecente, ao invés, acusado nunca tinha consciência alta da Constelos, pelo nome da Constelos, como se amandou a participar voluntariamente.